ai filhinha fica aqui e eu vou sentar deste lado ai filha eu tô com muita fome cadê o pessoal aqui para atender a gente nossa que fome que eu tô cadê oi moça eu gostaria de um ai do que eu vou pedir eu preciso de tanta coisa eu tô com muita fome pra minha filha pode ser uma batata batata frita e um suquinho ok e pra mim pode ser um x salada e um refrigerante eu tô com muita fome muita fome daqui 20 minutos tá pronto tá bom moça eu vou ter que esperar ai você quer com sal? pode ser por favor ai o que que ela tem? batata frita refrigerante um x-burgu e só isso né que eu vou pedir alô vai demorar um pouquinho mas daqui a pouco já tá ai agora o que que é aquela música mesmo? ah tá ela quer carne o queijo um tomate e um pão pronto ela quer água né ela quer uma água ela quer ela quer agora 100 batatinhas e já tá pronto pra ela né eu vou pedir só isso eu não me lembro muito né mas eu vou dar pronto vou colocar agora pronto agora é só eu fechar tá faltando algumas coisas aqui mas ela pediu só aquilo né vamos lá trazer pra ela ai que fome ai que fome oi moça até que enfim você chegou aqui está eu pedi ai obrigada com muita fome obrigada tchau 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 água? eu pedi eu pedi suco refrigerante tá certo mas eu não pedi x-burgu eu pedi x-salada e cadê a lembrancinha? cadê o brinquedo? não acredito que ela errou filha ai eu não entro dar pra você comer eu vou chamar ela moça moça meu pedido veio totalmente errado a única coisa que veio certo foi a batata e o refrigerante mas como assim eu preparei tudinho mas você fez tudo errado por favor leve novamente ah e o brinquedo não está aqui eu quero é x-salada moça para de mexer no seu cabelo porque eu estou falando meu pedido eu pedi x-salada e não x-burguer então por favor não demore e quero o brinquedo da minha filha tá bom ai fiz um pedido para você errado bem que o celular fica estranho vou ter que fazer tudo de novo ela quer o que mesmo? agora vou colocar o alface depois da carne vou colocar agora o queijo então vou colocar a co general finalmente o pã o pã pronto tá uma delícia agora vou fazer o que eu e a moça que é mesmo de batata humm acho que eu quero quatro batatas um dois três quatro Alô? Eu tô um pouquinho ocupada Mas quando vai chegar já já seu pedido Eu vou anotar aqui Vou ter que anotar, né? Dessa vez eu não posso esquecer Pronto A batata ela quer sem sal Vou deixar sem sal, né? Porque a filhinha dela não gosta de sal Vou colocar a água E vou colocar aqui um refri Pronto Eu acho que vou colocar bem quedo, né? Porque a filha dela pode gostar de gritar Pronto Filha, não chora Calma, calma Já vai ficar pronto O moço tá chegando Cheguei Alô? Ai, moço, tá que enfeita com muita fome Obrigada, viu, moço Dessa vez tá com brinquedo, hein? Ai, que bom Obrigada Ai, filho, aqui seu brinquedinho Que legal Ele abre Ele abre Olha Que legal O que é isso? O meu pão tá torto Espalhado Eu não acredito Eu não acredito E cadê E cadê O tomate? Tá brincando Filha, tá uma batatinha, tá? Tá sem sal Sem sal? Tá sem sal essa batata Ai, não Não acredito Calma aí Nossa Vou tomar alguma coisa Mas Cadê o refrigerante? Ai Ai Moça Oi Moça Você viu Assim Tipo, quase tudo certo Entendeu? Menos tudo Entendeu? Porque assim Tá faltando tomate no meu chis salada Sendo que meu chis salada Vem todo espalhado Tá faltando sal na batata E isso daqui tá trocado Moça A única coisa que veio certo aqui Foi o brinquedo Por favor É a última vez Senão eu vou embora Você quer que ela fique com o brinquedo aqui? Pode Tá, o brinquedo eu fico já, né? Mas isso aqui Por favor Desculpa Vou trocar Tá bom Espero que dessa vez acerte, tá moça? Tá bom Não acredito Ai, eu errei A moça tá furiosa Eu nunca fiz isso na minha vida É melhor eu acertar agora Então eu vou colocar alface Primeiro, né? Carne Queijo Mais tomate Cebola Cebola Vou colocar aqui o pão Vou colocar aqui o pão Tomara que agora dê certo Vou colocar agora cinco batatinhas E sal, né? Ela pediu Ela pediu Tomara que agora eu saia certo Porque Não Vão chamar a polícia Pronto Sal Sal E coronário Aqui pão Batata Sal Refrigerante Tomara que agora é de certo Vamos lá Oi Oi Eu espero que dessa vez, moça Esteja tudo certo, hein? Desculpa pelo engano Mas agora dá certinho Ah, então tá bom Obrigada, viu? Hum Hum As batatas Deixa eu ver se tem sal Tem sal, filha Pode comer, tá? Ai, que delícia Ai, que pão que você gostou Hum Tudo certinho Muito bem Ai, até que enfim Um x-salada Hum Tá ótimo Esse x-salada Ai Nossa Comi demais